Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da Gibson Adam Jones 1979 Les Paul Custom E é claro que você já sabe que essa e várias outras guitarras Gibson você encontra na Music Factory na rua do proletariado número 15 a Encarnatil, Portugal ou acesse www.musicfactory.pt Viva Malta, estamos aqui novamente. E aí, gostou da minha máscara? Music Factory. Só que eu vou pedir licença a vocês para retirar ela e falar sem, para que fique mais audível, que vocês me percebam melhor. Estou aqui hoje então com a Gibson 1979 Adam Jones, modelo signature de Adam Jones, na verdade, que é o guitarrista do 2. Para quem não conhece o Adam Jones, ele na verdade não começou os estudos da guitarra, os estudos de música na guitarra. Ele começou tocando violino durante a época do colégio, depois passou 3 anos estudando baixo, aquele contrabaixo que toca em pé, que eu chamo de violoncelo. E durante os 3 anos que estudou baixo, graças ao irmão mais velho que tocava a guitarra elétrica, ele teve contato com a guitarra e começou a tocar, 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 até que decidiu abandonar o baixo e ficar com a guitarra elétrica. Então, na época, mais ou menos ali, final da década de 1980, início de 1990, eles formam o 2, a banda dele, que ele conheceu primeiro o vocalista, o Maynard, e começaram a fazer um som ali despretensiosamente. E paralelo à história dele conhecendo o Maynard, tinha o baixista e o baterista que também tinham se encontrado, começaram a tocar junto, tinham bandas em comum, etc. Até que obras do acaso, né, a namorada de um conhece a namorada de outro, apresentam os caras, então eles começam a tocar junto, formam o 2. O Adam Jones, pra quem não conhece, né, ele na verdade é um artista plástico, e além de compositor, música, etc., mas ele se fez na carreira primeiro como artista plástico. Ele foi, se mudou pra Los Angeles depois que se formou como artista plástico, caiu na indústria do cinema e começou a fazer esculturas e maquiagem pra filmes de efeitos especiais, etc. Tem muitos filmes premiados aí, que tem a obra do Adam Jones, é um guitarrista muito criativo, não é muito virtuoso, porque como eu disse, na guitarra ele é mais autodidata, mas ele é muito criativo, tem muitas músicas até complexas do Tu, que misturam fórmulas de compasso aí, tem horas que é 5x8, daqui a pouco 6x8 e muda e tal, ele gosta de complicar bem, mas virou uma assinatura, né, quer dizer, é tido como uma banda de metal, mas você não pode bem rotular como uma banda de heavy metal ou metal alternativo, sei lá, eles têm identidade própria e talvez por isso é uma banda tão premiada até hoje. Mas fato é que a guitarra de preferência dele foi a Gibson Les Paul Custom, em 1979, nesse acabamento Silver Burst, que é um acabamento que ele mesmo criou uma lenda em cima de que tinha um som diferente, algo especial. Na época ele comprou o modelo e achou que as frequências soavam um pouco diferente e a guitarra tinha muito sustento, então ele se apaixonou, desde então só usa aquele modelo, e a Gibson resolveu então lançar como modelo Signature e vem apresentada em dois formatos. Essa aqui que é a VOS, que chama-se Vintage Old Specs, ou seja, construída exatamente com os specs como eram da época, mas uma guitarra nova, né, tá tudo bonitinho, novinho, e lógico, com as alterações que ele fez, na original dele. E tem uma outra versão que é aged, quer dizer, envelhecida, e também autografada por ele, ali sim fizeram aquele trabalho de réplica, quer dizer, as mesmas batidas, arranhões, etc., que tem na original do Adam, tá naquela guitarra, tanto quanto aquele processo de envelhecimento artificial, pra parecer que é uma guitarra de 1979 mesmo, então aquela coisa que colecionador ama, né. Então, como eu disse assim, apesar de ser uma 1979, tem várias alterações que ele fez na época na própria guitarra dele, e vem retratado aqui, então quer dizer, o original não são esses captadores, aqui nos knobs dos eletrônicos aqui não tinha os apontadores em metal, a ponta da chave seletora aqui era de plástico, aqui é de metal, enfim, eu vou explicar os detalhes à parte, mas ele fez várias alterações, né. Vamos conhecer então primeiro, de perto, o Tex-Pex da Gibson Adam Jones 1979 Les Paul Custom. A Gibson Adam Jones 1979 Les Paul Custom possui o seu tampo em maple, o corpo em mogno, o braço em maple com escala em ébano em 22 casas, o nut é em osso, os carrilões são Schaller M6 com botões largos, os captadores são o Gibson Custom Bucker no braço e o Seymour Duncan DDJ na ponte. A ponte é Tunomatic com stop bar, conta com uma chave seletora de três posições, dois nobes de volume e dois de tom. We got a cell the fucking way that you could get without a bad, please let me show you how to deal. Bom, então vamos separar como de costume Um bloco para falar do braço e outro para falar do corpo Esse braço aqui é em três peças de maple Já padrão um pouco diferente do que tem aparecido aqui nos reviews Gibson normalmente tem corpo e braço em mogno Esse aqui tem o braço todo em maple O maple, como eu sempre falo, trazendo ali suas frequências médio e médio agudas Acaba que dá ali um bom sustém também Apesar de que essa escala é toda em ébano E ébano eu sempre disse que era coisa finíssima Quer dizer, ela já traz umas frequências mais médias Mas traz muito sustém no instrumento Então é uma coisa finíssima A escala em ébano é bem peculiar de Les Paul Custom Temos frisos aqui em toda a guitarra Porque o modelo Custom é friso e bindings de cima a baixo Aqui começam as primeiras particularidades que são os carrilhões Os carrilhões são Schaller, aquele carrilhão alemão É um modelo M6, só que com os botões largos A original da época, de 1979 Era um modelo de carrilhão Schaller, só que era Gibson Você via lá escrito o nome Gibson Mas era a Schaller que produzia para Gibson E os botões, curiosamente, eram aqueles botões Keystone Que é um botão tipo tulipa que eles chamam E aqui em cima você abria uma hastezinha Que funcionava como se fosse uma manivela Para girar o carrilhão, é bem interessante Por alguma razão, não sei porquê A do Adam Jones estava com os botões largos Vai ver, sabe-se lá porquê Trocou porque quis trocar Ou algum quebrou E aí para não ficar com um diferente Trocou todos Whatever Mas aqui você vê escrito Schaller Ao contrário da original que é Gibson A fonte aqui no Redstock também Ainda não era a fonte que usam originalmente hoje Nem todo padrão aqui seguiu bem a risca O instrumento da época O Redstock era ligeiramente mais largo Esse aqui já é um formato um pouco mais moderno da Gibson Temos o tradicional nut em osso Quer dizer, amantes dos instrumentos vintage Adoram esses specs bem tradicionais O osso que tem aquela ressonância Aquele brilho maravilhoso Os trastes são tamanho médio jumbo Com as marcações em bloco em madre pérola O resto das medidas é bem tradicional Padrão Gibson, quer dizer A escala de 24.75 Que é a escala de comprimento médio A tensão relativa ainda permite bastante sustenho Bem fácil ainda de dar os bends Ainda tem uma tensão bem agradável E o raio 12 Como eu disse, specs tradicionalíssimos De Les Paul Vamos passar aqui para o corpo Que guarda muitas particularidades dessa época omoção grey Como eu ouvi o corpo Sinto o sombra-com Qualquiera Que é o mesmo tamanho álcool E facilita a fim e terror Como eu disse Bonilla é o primeiro São eternos Que é o que minha Sinto o nome Ok Você pode dar os lugares Te Cruz ают Etez Quais Terce Amém. Então a gente chega aqui na parte do corpo, você tem o corpo todo em mogno, esse corpo tem uma particularidade que da época, que ele não tem weight relief, tá? Essa guitarra aqui em particular, ela não tá muito pesada, mas normalmente um corpo todo sólido, ele é bem pesadão mesmo, mas isso vem aquele gravão do mogno então, com toda a força e virilidade, toda a potência aí, mogno aquela madeira de alta densidade, e pra quebrar um pouco isso e trazer projeção sonora, o tampo em maple, que nessa época também eram três camadas, né? Eram três placas formando o tampo em maple, que já vem trazer mais brilho, mais ataque e projeção sonora pro som. Então, como eu disse aqui, tem algumas particularidades, o pino da chave seletora aqui é em metal, tem uma coisa muito interessante da época, que é os pinos aqui, onde se encaixa a correia, que é um formato que circulava na época, que chama-se Pose Lock, Diamond Pose Lock, que foi o primeiro sistema com trava dessa era vintage, que ele, por ter essa forma hexagonal, quando você encaixava a correia nele aqui, na teoria, os pinos do hexágono não deixavam a correia escapar. E aqui vem até uma particularidade, porque no modelo original, esse hexágono, as pontas estão na horizontal, e aqui tá na vertical. Não se sabe se isso foi o Adam Jones que fez, pelo modelo específico de correia que ele usa, ou se a Gibson, na hora de montar, deu um agarro e botou na posição contrária, enfim. A ponte é uma Tunnelmatic, bem padrão mesmo, uma dessa aqui tá até com os parafusos de ajuste dos seddles, estilo modern, que é virado pra fora, curioso, mas é que já era 1979, é, as mais de 1950, que era virado pra dentro. Mas é uma Tunnelmatic padrão, tipo a BR-1, os controles, né, tradicionalmente dois volumes, dois tones, aí começam as alterações também. Ele colocou os pointers de metal, que nessa época aqui não existia, e nesta guitarra Signature em especial, você tem três potes aqui, CTS, que são os dois tones e o volume do captador do braço, e no do captador da ponte, você tem um pote de Marzio de 500k. Provavelmente pra dar fúria nesse captador aqui, que é o Seymour Duncan DDJ, que era o Duncan de Stosha da época de 1980, da década de 1980. Som muito característico do Heavy Metal dos anos 1980. Nesses eletrônicos aqui também, você conta com um capacitor Orange Drop, muito pra atender também o som desse captador do braço aqui, que é o Custom Bucker, que é um captador em Alnico 3, aquela sonzeira paf, vintage, som quente, encorpado, com a curiosidade de que ele inverteu o captador aqui, então os polos que costumam ficar aqui mais perto do nec, estão mais pra dentro. Dizem que os guitarristas faziam isso porque o som era muito gravão, que por vezes ficava muito embolado, enquanto você precisava de um pouco mais de definição, de clareza no som, então invertia isso pra ficar mais próximo das frequências da ponte. Então, tinha um som um pouco mais definido. Então, o Orange Drop sempre foi usado pra dar aquela sonoridade vintage, trazer aquele boost nas frequências médias, mas a guitarra é mais voltada mesmo pro metal, pro power. Esse captador, ele tem a saída muito alta, é um captador em ímã cerâmica, tem a saída de 16K, fala muito forte mesmo. Então, talvez até ele inverteu até pra isso, pras frequências casarem um pouco melhor. No braço é sempre bom você ter uma coisa um pouquinho menos carregada pra quando for tocar um som clean. O Adam tem algumas performances de som clean que é bem atmosférico, né? Mas assim, o som da guitarra, pra quem toca rock, heavy metal, fica apaixonado. Realmente muito sustém e uma saturação cheia, assim, sabe? Porque Gibson normalmente já fala gorda, assim. Então é isso, fica sempre o convite, a guitarra maravilhosa. Tem os acessórios no case lá, o espelho tradicional, o espelho do Redstock aqui. E há duas, há uma curiosidade também que eu não mencionei aqui a respeito dessa guitarra para outra que é envelhecida, que é aqui atrás do Redstock. Na outra, que é basicamente a réplica mesmo da guitarra do Adam Jones, ele numerou uma por uma, são 79 cópias exclusivas, numerou uma por uma a caneta e autografou. Nessa aqui você não tem o autógrafo dele, mas tem um silk de um desenho, um design que ele fez e aplicaram atrás do Redstock, tanto quanto o case, parece que a arte é dele também, foi aplicada em todos os cases, tanto da Edge como essa VOS. Enfim, está disponível na Music Factory essa belezura, talvez não por muito tempo, então corre lá e vai experimentar a Gibson 1979 Adam Jones Signature Les Paul Custom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Acompanhe a guitarra, o case Custom Silver Burst com a arte de Adam Jones, além do certificado de autenticidade, a tampa original da chave seletora e o espelho do Redstock. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Fica sempre aqui o meu muito obrigado a você que tem a paciência de nos assistir até o final, aos novos inscritos, não esquece de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus!